Poder. Capaz. Poder. Capaz. Poder. Capaz. Poder. Capaz. Acerca de. Sobre. Acerca de. Sobre. Encima. Acima. Encima. 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 Acidente. 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 Aventuras. 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 aventura temeroso 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 De acordo. Aceita. Permitir. 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 Já? Já. Já? Já. Já? Já. Já? Pedir prestado Poder Capaz poder capaz acercar de sobre acercar de sobre encima acima 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 acidente 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 aventuras aventura aventuras aventura temeroso receoso temeroso receoso de acordo aceita de acordo aceita permitir 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 já 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 pedir prestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado Além disso. Ambulância Entra Ángel Enso Enojado Alguna 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 Por aí Alrededor Por aí Alrededor Por aí Alrededor Por aí Assistir Comparecer Anistic Comparcer Asistir Comparecer Ambos. 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 Ademais. Além disso... Ademais. Além disso... Ambulância. 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 Entre. Entre Entre Ángel Anjo Ángel Anjo Enojado Bravo Enojado Bravo Alguna Qualquer Alguna Qualquer Discutir 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 Alrededor Por aí Alrededor Por aí Assistir Comparecer Assistir Comparecer Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Despierto Acordado Malo Mau Malo Mau Malo Mau Malo Malo Baseball Baloncesto Basketball 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 Baño 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 Playa Playa Por qué Volverse 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 Malo 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 Béisbol Baseball 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 De praia. Playa. De praia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Volver-se. Tornar-se. Volver-se. Tornar-se. Detrás. Atrás. Detrás. Atrás. Creer. Acreditam. Creer. Acreditam. Creer. Acreditam. Creer. Acreditam. Pertenecerá. 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 pertencer pertenecer a pertencer junto a ao lado junto a ao lado junto a ao lado junto a ao lado vencedor-mejor-mejorilleurs mejor hasve all religious more Entre, entre, mordedura, mordida, mordedura, mordida, mordedura, mordida, mordedura, mordida. Encontra Amargo Amargo Amargo. Bloquear. Cuadra. Bloquear. Cuadra. Bloquear. Cuadra. Bloquear. Cuadra. Sangre. Sangue. Sangre. Sangre. Sangue. Sangre. Sangre. Sangue. Creer. Acreditam. Creer. Acreditam. Pertenecer a. Pertencer. Pertenecer a. Pertencer. Junto a. Ao lado. Junto a. Ao lado. Mejor. Melhores. Mejor. Melhores. Entre. 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 Mordedura. Amargo. 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 Bloquear Quadra Bloquear Quadra Sangre Sangue 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 Soplo Golp Soplo Golp Soplo Golp Soplo Golp Soplo Soplo Contundance Soplo 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 Otro 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 Outro. Audiencia. Publicum. Audiencia. Publicum. Audiencia. Publicum. Audiencia. Publicum. Aburrido. Chato. Aburrido. Chato. Aburrido. Chato. Aburrido. Chato. Nadie. Qualquer pessoa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. qualquer coisa de todas formas pedir desculpas pedir desculpas apreciar apreciar soplo golpe embotar contundente embotar contundente outro 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 audiencia público aburrido chato aburrido chato nadie qualquer pessoa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa de todas formas de qualquer forma pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas apreciar 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 descanso pausa descanso pausa descanso pausa brilhante 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 Trazer, traer, trazer, Insecto, erro, Insecto, erro, Insecto, erro, Insecto, erro, Calma, 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 Calma. Capitãn, Capitão, Capitã. Capitãn, Capitão, Capitã. Capitãn, Capitão. Cuidado, 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 Cuidado. Cuidado, Cuidado. 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 Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Castillo. Castelo. Castillo. Castillo. Castelo. Castillo. Castelo. Descanso. Pausa. Descanso. Pausa. Brillante. 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 Traer. Trazer. Traer. Trazer. Insecto. Erro. Insecto. Erro. Calma. 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 Capitãn. Capitão. Capitã. Capitão. Cuidado. 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 Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Castillo. Castelo. Castillo. Castelo. Celebrar. Com um ouro. Celebrar. Com um ouro. Celebrar. Com um ouro. Celebrar. Com um ouro. Siglo. Seacum. Siglo. Seacum. Siglo. Seacum. Siglo. Seacum. Cierto. 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 Certo Barato Escoher Escoher Círculo Clase 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 Celebrar, com humoro, celebrar, com humoro, siglo, século, 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 cierto, 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 barato, 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 escoger, escolher, escoger, escolher, círculo, 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 Classe Inteligente Subida Escolar Costa 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 Recorrer Cultar Recorrer Cultar Recorrer Cultar Universidade Faculdade Universidade Faculdade Universidade Faculdade Universidade Faculdade Peine Pente Peine Pente Peine Peine Pente Comodo Confortável Comodo Comfortável Comodo Comfortável Comodo Comfortável Comic Quadrinho Comic Quadrinho Comic Quadrinho Comic Quadrinho Empresa Empresa Quejar Quejar Computadora 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 Confundir 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 Construir 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 Construir. 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 Recorrer. Cultar. Recorrer. Cultar. Universidade. Faculdade. Universidade. Faculdade. Peiné. Pente. Peiné. Pente. Cómodo. Confortável. Cómodo. Confortável. Cómic. Quadrinho. Cómic. Quadrinho. Empresa. 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 Quejar. Reclamar. Quejar. Reclamar. Computadora. Computador. Computadora. Computador. Confundir. 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 Construir. 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 Felicidades. Parávans. Felicidades. Parávans. Felicidades. Parávans. Contiene. Contérs. Contiene. Contérs. Contiene. Contérs. Contiene. Contérs. Ajedrez Chino 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 Continuar 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 Duplo Cópia de Duplo Cópia de Duplo, cópia de, duplo, cópia de, burbuja, bolha, burbuja, bolha, burbuja, bolha, cuidadoso, cuidado, cuidadoso, cuidado. Cuidadoso, cuidado, cuidadoso, cuidado. Cueva, caverna, cueva, caverna, cueva, caverna, cueva, caverna. Claramente, claramente. Claramente, claramente. Felicidades, parabéns. Felicidades, parabéns. Contiene, contiers, contiene, contiers. Ajedrez, sedrés, ajedrez, sedrés. Chino, chinês. Chino, chinês. Continuar, continuar. Continuar, continuar. Duplo, cópia de, duplo. Cuidado, cópia de, burbuja, bolha, burbuja, bolha. Cuidadoso, cuidado, cuidadoso, cuidado. Cueva, caverna, cueva, caverna. Claramente, claramente. Claramente, claramente. Claramente. Armario, armario de, jova. Armario, armario de, jova. Armario, armario de, jova. Armario, armario de, jova. Correcto. Cuisir, correcto. Cuisir, correcto. Cuisir, correcto. Cuisir. Tos Contar Contagem Par erra Quezão Pareja, casal, valor, coragem, valor, coragem, valor, coragem. Excepto, 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 intercambiar, troca, intercambiar, troca, intercambiar, troca, crear, crio, 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 peligroso, 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 armario, armario de roupa, armario, corregir, corregir, tos, 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 contar, contagem, contar, contagem, pareja, casal, pareja, casal, valor, coragem, valor, coragem, excepto, 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 intercambiar, troca, intercambiar, troca, crear, crio, 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 peligroso, 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 oscuro, sombrio, oscuro, sombrio, oscuro, sombrio, oscuro, sombrio, muerto, 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 morto, 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 querido, querida, 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 DICCIONARIO DIFERENTE DIFÍCIL 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 DILIGENTE DIVIDIR dividir doble oscuro sombrio oscuro sombrio muerto 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 querido querida querida delicioso 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 diccionario 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 diferente 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 difícil 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 Diligente, 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 dividir, 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 doble, em dobro, doble, em dobro, dibujar, desenhar, dibujar, desenhar, dibujar, desenhar, durante, 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 temprano, cedo, Temprano, cedo, temprano, cedo, temprano, cedo, já seja, ou, já seja, ou, já seja, ou, já seja, ou, mais, outro, mais. Outro, mais, outro, mais, outro, desconcertado, envergonhado, desconcertado, envergonhado, desconcertado, envergonhado, ingenheiro, engenheiro, ingenheiro, 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 O suficiente. Entrar. Entrar. Dibujar. Dibujar. Durante. 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 Temprano. Cedo. Temprano. Cedo. Ya sea. O. Ya sea. O. Más. Otro. Más. Otro. Desconcertado. Envergonhado. Desconcertado. Envergonhado. Ingeniero. 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 Suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Entrar. 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 Entrada. 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 Escapar. 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 escapar incluso até sempre excitar excitar escitar excitar excitar esperar 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 espero poderia 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 grieta her charts grieta grieta her charts grieta her charts gatear gestjar gatear gestjar gatear gatear gestjar Paso de peatones Corona Escapar Escapar Incluso Até Incluso Até Sempre 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 Excitar 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 Esperar Espero Esperar Espero Podria 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 Faixa de pedestre Corona Coroa Corona Coroa Coroa Diario Diariamente Diariamente Diario Diario Diariamente Diario Diariamente Diario Diariamente Fecha 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 Encontro Diseñador Estilista Diseñador Estilista Diseñador Estilista Diseñador Estilista Oitavo 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 Diferencia Diferença 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 conforme a diferença dinosauro 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 mareado tont mareado tont mareado tonto, mareado, tonto, deseo, desejo, 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 polvo, 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 cada, 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 Diário. Diariamente. Fecha. Encontro. Fecha. Encontro. Diseñador. Estilista. Diseñador. Estilista. Octavo. Oitavo. Octavo. Oitavo. Diferencia. Diferença. Diferencia. Diferença. Dinosaurio. Dinosauro. 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 Mareado. Tonto. Mareado. Tonto. Tonto. Deseo. Deseo. Desajo. Deseo. Desajo. Polvo. Pueira. Polvo. Pueira. Cada. 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 Un décimo. Un décimo. Décima primeira. Un décimo. Décima primeira. Un décimo. Décima primeira. Décima primeira. Explique. Explicar. Explique. Explicar. Explicar Exprimir Expressar Fracaso Falha FRACASSO FAMOSO FAMOSO CULPA CULPA TEMOR MEDO CAMPO LLENAR PREENCHIR UN DÉCIMO DÉCIMA PRIMEIRA UN DÉCIMO DÉCIMA PRIMEIRA EXPLIQUE EXPLICAR EXPLIQUE EXPLICAR EXPRIMIR 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 EXPRESSAR FRACASSO FALHA FRACASSO FALHA FAMOSO 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 CULPA 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 TEMOR MEDO TEMOR MEDO FIEBRE Fiebre Campo Llenar Encontrar 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 Dedo 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 Primeiro 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 Fijar Consertar Fijar Consertar Fijar Consertar Fijar Consertar Piso Chão Piso Chão Piso Chão Piso Chão Seguir Seguir Segue Segue Seguir 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 Exterior. Estrangeiro-me. Exterior. Estrangeiro-me. Exterior. Estrangeiro-me. Olvidar. Esqueço. Perdonar. Perdoar. 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 Cuarto. 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 Encontrar. 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 dedo 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 primeiro 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 fijar consertar fijar consertar piso chão piso chão seguir 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 exterior estrangeiro exterior estrangeiro olvidar esqueço olvidar esqueço perdonar perdoar 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 quarto quarto quart concur ganancia ganancia ganho ganancia ganho ganho ganancia ganho ganho, obtener, pegue, obtener, pegue obtener, pegue, obtener, pegue, regalo, presente, regalo, presente, regalo, presente. dar, 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 globo, 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 pegamento, cola, Pega-mento, cola, pega-mento, cola, pega-mento, cola, gol, objetivo, gol, objetivo, gol, objetivo, gol, objetivo, bueno, boa, Bueno, boa, bueno, boa, bueno, boa, grado, grau, grado, grau, grado, grau, grado, grau, graduado, 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 Graduado. 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 Ganância. Ganho. Ganância. Ganho. Obtener. Pegue. Obtener. Pegue. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Dar. 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 Globo. 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 Pegamento. Cola. Pegamento. Cola. Gol. Objetivo. Gol. Objetivo. Bueno. Boa. Bueno. Boa. Grado. Grau. Grado. Grau. Graduado. 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 museuia tienda de comestibles museuia tienda de comestibles museuia crecer 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 crescer guia 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 Gimnasio Gimnasio Hábito 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 Mitad 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 Cosecha 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 Colhaita Favorito 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 Hierba Grama Hierva Grama Tienda de comestibles Museu de Gia Tienda de comestibles Museu de Gia Crecer 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 Guia 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 Gimnasio Academia Gimnasio Academia Hábito 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 Mitad Metad Mitad Metade Encargar-se de Lidar com Encargar-se de Lidar com Cosecha Cosecha Criata 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 Amigáveis Frustrar Promover Mais distante Garaje Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Lenço Pañuelo Lenço Ódio 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 Óir Cielo Pesado Pesado Simpático Frustrar Promover Mais distante Garaje Garaje Garagem Martillo Martelo Martillo Martelo Pañuelo Lenço Pañuelo Lenço Ódio 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 Oír 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 Ouvir Cielo seu cielo seu pesado 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 esconder ocultar esconder ocultar esconder ocultar esconder ocultar excursionismo caminhava excursionismo caminhava excursionismo excursionismo caminhava história 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 Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Vacaciones Friado Vacaciones Friado Vacaciones Friado Vacaciones Friado Honesto 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 Ambriento Con fome Ambriento Con fome Ambriento Con fome Ambriento Con fome Prisa Pressa 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 Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Herir Machucar Si E se Si E se Si E se Si E se Esconder Ocultar Esconder Excursionismo Caminhada Excursionismo Caminhada História 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 Hobby Passatempo Hobby Passatempo Vacaciones Friado Vacaciones Friado Honesto 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 Ambriento 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 E se, importante, introduzir, 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 introduzir. Introduzir, 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 isla, 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 mermelada, geleia, 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 mermel Jiléia Mermelada Jiléia Tarro Pot Tarro Pot Tarro Pot Tarro Pot Trabajo Treváil Trabajo Treváil Trabajo Treváil Trabajo Treváil Unirse Juntos Unirse Juntos Unirse Juntos Unirse Juntos Selva 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 Solo Somente Solo Somente Solo Somente Solo Somente Mantener Mantir Mantener Mantir 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 Mantener Mantir Importante 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 Isla, ilha, isla, ilha Mermelada, geleia, mermelada, geleia Tarro, pote, tarro, pote Trabajo, trabalho, trabajo, trabalho Unirse, juntos, unirse, juntos Selva, 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 selva Solo, somente Solo, somente Mantener, manter Mantener, manter Ninho, criança Ninho Criança Ninho Criança Ninho Criança Cocina Cozinha Cocina Cozinha Cocina 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 Cozinha Gatito Saber Lago Lago Idioma Língua 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 Lavandería 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 Lavanderia Perezoso Preguiçoso Prestar Emprestar Prestar Emprestar Prestar emprestar 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 deixar deixei deixar 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 niño criança niño criança cocina cozinha 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 gatito gatinho gatito gatinho saber conhecer saber conhecer lago 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 idioma língua idioma língua lavandería 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 pereza 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 preguiçoso preguiçoso presta emprestar 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 Dejar. Deixai. Deixai. Límite. 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 Línea. 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 Línea Escucha Uso Escucha Uso Escucha Uso Escucha Uso Dolor de cabeça Dolor de cabeça Dolor de cabeça Dor de cabeça Dolor de cabeça Dor de cabeça Dolor de cabeça Dor de cabeça Helicóptero 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 Abrazo Abraço Ignorar Dentro Dentro Interesante Laico Detach Laico Detach Laico Detach Laico Detach Límite Limite 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 Linea 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 Linha Escucha Usso Escucha Usso Dolor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interessante 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 laico deitar laico deitar vida 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 solitário 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 mucho muito mucho muito Muito. Suerte. Por sorte. Máquina. Máquina 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 Manera 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 Março casar maio maio vida solitario muito suerte por sorte máquina 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 maneira 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 marzo março 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 mercado 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 casar 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 maio 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 medicina medicina remédio medicina remédio medicina remédio maio maio medicina 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 eder senhorita Perder. Senhorita. Senhorita. Perder. Senhorita. Momento. Momento. Dinheiro. Dinheiro 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 Movimento 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 PELÍCULA FIUM PELÍCULA FIUM PELÍCULA FIUM PELÍCULA FIUM MEDIA SIGNIFICAR MEDIA SIGNIFICAR MEDICINA REMÉDIU MENCIONAR 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 MÉDIU MAIO MÉDIO MAIO MENTE MINZ 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 Perder. Senhorita. Perder. Senhorita. Momento. 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 Dinheiro. 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 Movimento. 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 Película. Film. Película. Film. Museu D.B. D.B. Uña Necesitar Necesitar Precisar Necesitar Precisar Vecino Vizinho Vecino 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 Vizinho Nervioso 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 Nunca 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 Jornal jornaol, agradável, legal, agradável, legal, agradable, legal, ruidosamente, out, ruidosamente, out, ruidosamente, out, ruidosamente. Alto. Museo. Museu. 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 Deve. 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 Unha. 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 Necesitar. Precisar. Necesitar. Precisar. Vecino. Vizinho. Vecino. Vizinho. Nervioso. Nervoso. Nervioso. Nervoso. Nunca. 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 Periódico. Jornal. Periódico. Jornal. Agradable. Legal. Agradable. Legal. Ruidosamente. Out. Ruidosamente. Out. Darse cuenta. Avise previo. Darse cuenta. Avise previo. Darse cuenta. Avise previo. Darse cuenta. Avise previo. Océano Petróleo 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 Óleo Petróleo Óleo Una vez Me dês Una vez Me dês Me dês Me dês Himán Magnético Himán Magnético Himán Magnético Himán Magnético Partido Partida 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 Partido Partida Medida 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 Milagro 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 Moderno Ordenado Dar-se-cuenta Aviso-previo Dar-se-cuenta Aviso-previo Oceano 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 Petróleo Óleo Petróleo Óleo Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Imã Magnético Imã Magnético Partido Partida Partido Partida Medida 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 Milagro Milagre Milagro Milagre Moderno 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 Ordenado Arrumado Ordenado Arrumado Ruidoso Perulento Ruidoso Perulento Ruidoso Perulento Ruidoso Perulento Nada Nada Nada. 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 A menudo. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. Só. 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 Orden. 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 Ordem 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 Próprio 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 Póprio 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 Paquete Pequotes Pequotes Paquete Pecoz Paquete Pecoz Dolor Zor Dolor Zor Dolor Zor Dolor Zor Par 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 Palacio 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 Ruidoso Perullento Ruidoso Perullento Nada Nada. 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 A menudo. Frequentemente. A menudo. Frequentemente. Solamente. Só. Solamente. Só. Ordem. 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 Propio. Proprio. 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 Paquete. Pecoz. Paquete. Pecoz. Dolor. Dor. 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 Par. 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 Palacio. 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 Perdón. Perdão. 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 Passar. 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 Paz, 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 paz. Perfecto, perfeito, 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 perfeito. Imagem, cenário. Imagen, cenário, imagen, cenário, imagen, cenário, trozo, pesa, trozo, pesa, trozo, pesa, piloto, piloto, piloto. Piloto, 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 piloto. plato placa plato placa plato placa plato placa poema 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 patata Batata Perdão Passar Paz 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 Perfecto Perfeito 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 Imagen Cenário Imagen Cenário Trozo Peça Trozo Peça Piloto 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 Plato Placa Plato Placa Placa Poema 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 Patata Batata 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 Prefer Preferir 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 Público Puxar Aluno Aluno Empujar Trimestre 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 Bastante Bastante Práctica 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 Preferir 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 Prémio 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 Alar, puxar, alar, puxar, alumno, 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 aluno, empujar, 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 trimestre, 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 rápido, 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 bastante, 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 carrera, corrida, carrera, corrida, carrera, carrera, corrida levantar ler LER LEER GRABAR REGISTRO GRABAR REGISTRO GRABAR REGISTRO GRABAR REGISTRO DESPERDICIOS RECUSAR DESPERDICIOS Desperdícios Reparar El respeito Respeito Opuesto Oposto Oposto Fuera de Lado fora Carreira Corrida Aumento Levantar Aumento Levantar Leer 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 Grabar Registro Grabar Registro Desperdicios Recusar Desperdicios Recusar Reparar Repar 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 El respeto Opuesto Fuera de Lado fora Pasado Mani Pelar Descasca Pelar Descasca Pelar Descasca Persona Persona Pessoa Persona Pessoa Pessoa. Por favor. Lagoa. Estanque, Lagoa, Oficina Postal, Agência dos Correios, 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 Privado Com rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Com rapidez Rapidamente Restaurar 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 Regreso Retorna Regreso retorna, regresso, retorna, regresso, retorna, mani, amendoi, mani, amendoi, pelar, descasca, pelar, descasca, persona, pessoa, por favor, estanque, lagoa, estanque, lagoa, oficina postal, agência dos correios, oficina postal, agência dos correios, privado, 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 com rapidez, rapidamente, com rapidez, rapidamente, restaurar, 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 Regreso. Retorna. Regreso. Retorna. Rico. 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 Rodar. Vista. Rodar. Vista. Rodar. Vista. Rodar. Vista. Rosa. 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 Grossero. 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 reducereiro grosseiro bêla vela 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 salado salgado salgado Salado. Arena. Areia. Arena. But yeah... Salvar. Salvo. salvar, salve, salvar, salve, salvar, salve, programar, cronograma, programar, cronograma, programar, cronograma, Ciencia Rico 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 Rodar Vista Rodar Vista Rosa 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 Grosero 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 Vela 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 Salado Salgado Salado Salgado Arena Araia Arena Araia Salvar Salve Salvar Salve Programar Cronograma Programar Cronograma Ciencia Ótima Ciencia Cienciá Rasguño Cussar, arranhão Rasguinho Rasguinho Cussar, arranhão Rasguinho Cussar, arranhão Segundo 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 Seguro Segundo Parecer 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 Pérez Frase 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 Servir 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 Vários De várias Vários De várias Vários de várias, vários, de várias, deverá, deve, deverá, dev, deverá, deve, forma, 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 formado. Forma. Compartilhar. Estante. Estante Rasgunho Cussar, arranhão Rasgunho Cussar, arranhão Segundo 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 Parecer Parece Parece Frase 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 Servir 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 Vários De várias Vários De várias Debera Debera Dez Dez estante brillar disparar tiro disparar tiro disparar tiro corto baixo 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 gritar 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 espectáculo exposição espectáculo exposição espectáculo exposição tímido 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 firmar Silencio. 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 de aqui desde já senhor Sr. Brilho. Brilho. Disparar. Tiro. Corto. Corto. Gritar. 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 Espectáculo. Exposição. Exposição. Tímido. 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 Firmar. Placa. Firmar. Placa. Silencio. Silencioso. Silencio. Silencioso. Já que. Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Sentar. Sentar. Sexto. 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 Tamanho Omitir Flar Omitir Flar Omitir Flar Omitir Flar Dormir 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 Suave 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 estornudar, espirrar, 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 espirrar. Assim. Suelo. Suelo. Áspero. 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 Sentar. Sexto. Sexto. Tamanho. Omitir. Pular. Dormir. 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 Suave. 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 Estornudar. Espirrar. Estornudar. Espirrar. Así que. Assim. Así que. Assim. Suelo. Solo. Suelo. Solo. Áspero. Ruud. Ruz. Áspero. Ruud. Saco. 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 Venta 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 Assustado 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 Sétimo 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 Alguna coisa Alguma coisa. Algum lado. Algum lugar. Pronto. Em breve. Agrio. Agrio. Espacio. Espacio. Lobo. Lobo. Saco. Saco. Venta. 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 Venda Assustado 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 Sétimo 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 Alguna coisa Alguma coisa Alguna coisa Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Pronto Em breve Pronto Em breve Agrio Azidar Agrio Azidar Espacio Espaço 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 Lobo 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 Habla Habla Discurso Habla Discurso Habla Habla Discurso Habla Gastar 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 Araña Aranha 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 juntado espalhar juntado espalhar juntado espalhar Estar 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 Estação 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 Passo Negrau Passo Negrau Passo Negrau Passo Negrau Todavia Ainda Todavia Ainda Todavia Ainda Todavia Ainda Extraño 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 Huelga Grems Huelga Grems Huelga Grems Huelga Grems Habla Discurso Habla Discurso Gastar 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 Araña 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 Juntado Espalhar Juntado Espalhar Estar Ficar de pé Estar Ficar de pé Estación 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 Estação Paso Degrau Paso Degrau Todavía Ainda Todavía Ainda Extraño 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 Huelga Grez Huelga Grez Estúpido 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 ensolarado suministro dulce oscilación balanço oscilación balanço oscilación balanço mesa 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 Tomar Leva Tomar Leva Tomar Leva Tomar Leva Gusto 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 Enseñar Ensinar 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 Estúpido 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 Tal 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 Tal. Tal. Soleado. Ensolarado. Soleado. Ensolarado. Suministro. Fornecem. Suministro. Fornecem. Dulce. Dos. Dulce. Dos. Oscilación. Balanço. Oscilación. Balanço. Mesa. 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 Tomar. Leva. Tomar. Leva. Gusto. 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 Enseñar. Ensinar. Enseñar. Ensinar. Que. Que. Duqui. 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 Que. Duqui. Teatro. 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 Ladrão Pensar Esta Isto. A pesar. Mediante. 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 Através. Dolor de estômago. Dor de estômago. Dolor de estômago. Dor de estômago. Dolor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. lançar corbata gravata corbata gravata corbata gravata corbata gravata que do que que do que teatro 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 ladrón ladra-o ladra-o pensar 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 esta isto esta isto aunque apesar aunque apesar mediante através mediante através dolor de estômago dor de estômago dor de estômago dor de estômago lançar 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 corbata gravata corbata gravata minúsculo minúsculo muito pequeno minúsculo 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 cansado, cansado. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos, juntos. Juntos. Lengua, língua, 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 língua. Língua, língua, tema, sujeito, tema, sujeito, tema, sujeito, tema, sujeito, barrer, 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 lágrima, 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 Estas 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 Também 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 Excursión Tor Excursión Tor Excursión Tor Excursión Tor Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Cansado 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 Juntos 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 Lengua Língua 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 Tema Sujeito Tema Sujeito Barrer Barres 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 Lágrima 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 Também 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 tradicional, 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 tradicional. tradicional. Viaje. viaje. viagem. viaje. 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 viagem. tesouro. 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 Problema. Confiança. Confiar em. Confiança. Confiar em. Confiança. Confiar em. Confiança. Confiar em. Dois vezes. Duas vezes. Dois vezes. Duas vezes. Dois vezes. Duas vezes. Duas vezes. Paráguas. Guarda-chuva. Paráguas. Guarda-chuva. Paráguas. Guarda-chuva. Paráguas. Guarda-chuva. Entender. Compreendo. Entender. compreendo, entender, compreendo, entender, compreendo, trastornado, chateado, trastornado, chateado, trastornado, chateado, pueblo, cidade, pueblo, cidade, tradicional, 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 viaje, viagem, 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 tesouro, 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 problema, 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 tem, 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 tem Confiança. Confiar em. Confiança. Confiar em. Dois vezes. Duas vezes. Dois vezes. Duas vezes. Para-águas. Guarda-chuva. Para-águas. Guarda-chuva. Entender. Compreendo. Entender. Compreendo. Trastornado. Chateado. Trastornado. Chateado. Útil. 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 Valioso. 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 Basto. Grande. Basto. Grande. Basto. Grande. Basto. PASTA DE DENTES PASTA DENTAL PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES VER VISÃO VER VISÃO VER VISÃO VER VISÃO ESPERE ESPERAR ESPERE ESPERAR 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 PARED PERIUD PARED PERIUD PERIUD PARED PERIUD QUERER QUER QUERER QUER Querer Quer Querer Quer Nosotros Nós Nosotros Nós Nosotros Nós Nosotros Nós Vestir Vestem 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 Vestir Vestem 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 Útil 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 Valioso 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 Basto Grande Basto Grande Pasta Dental Pasta Dentes Pasta Dental Pasta Dentes Ver Visão Ver Visão Espere Esperar Espere Esperar Esperar Pared Perir Pared Perir Querer 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 Quer Nosotros Nosotros Nos Nosotros Vestir Vestem Vestir Vestem Que 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 Donde Onze Donde Onze Donde Onze Donde Onze Qual Por Que Por Que Quil Por Quai Por Quay Por Quay Por Quay Por Será. Vai. Será. Vai. Será. Vai. Será. Vai. Sim. Sei. Sim. Sei. Sim. Sei. Preguntar-se. 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 Preguntar-se jovem, 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 jovem. Dolor de muelas, dor de dente, dolor de muelas, dor de dente, dolor de muelas, dor de dente. Quê? 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 Donde? Onze. Donde? Onze. Qual? 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Será. Vai. Será. Vai. Sim. Sei. Sim. Sei. Preguntar-se. Maravilha. Preguntar-se. Maravilha. Hilo. Fio. Hilo. Fio. Joven. Jovem. 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 Dolor de muelas. Dor de dente. Dolor de muelas. Dor de dente. Jovem. Odeco. Preguntar-se. Preguntar-se. Te- Preguntar-se. đi happeneda que tree ist où? Preguntar-se. Tape-se. Preguntar-se. línea.